Hoje é sexta-feira, dia de agito geral, a gente recebe ele que se dedica a música 25 anos ao samba, Beto do Record. Fala meu irmão, beleza? Obrigado por ter vindo. Vamos apresentar a rapaziada aí. Já fiz participação com vários artistas aí, tem a Bete Carvalho, Jorge Aragão, Almir Guinetto, o príncipe do Pagode Reinaldo. Que você está dia 7 de abril com ele. Dia 7 de abril com ele, vamos apresentar a rapaziada que veio com você aqui no violão. Fábio Oliveira. Fábio Oliveira cobrando o almoço. O Elton Mello. O Elton Mello no cavaco, já tem já carteirinha aqui. Mostra ele aqui, por favor. É o cara que mais vem na TV. Esse já tem carteirinha ali, lá no Marcão. Esse já está com carteirinha do balanço aqui. Fernando Sinfrônio. Fernandão, beleza? Ederson Leme. Aí, meu garoto, obrigado. E eu, Beto do Eco. Beto do Eco. Tem rapaziada que está em casa também. O Fábio, o Trindade, o Bombom. A galera da banda também está ouvindo a gente. Que abraço grande para vocês aí. Foram muitos anos de um projeto que você tinha aqui como empresário. Isso, isso. Eu tinha uma casa de samba, né? Eu estou na música há 25 anos e eu tinha uma casa de samba. E durante esse tempo eu resolvi voltar, né? Eu saí um pouco da música e fui para o lado empresarial, né? Trabalhar, vender show e estar contratando. E eu senti falta de cantar, de voltar a tocar. E nesse projeto eu entrei e voltei a trabalhar, voltei a cantar. Você sentiu falta? Acho que hoje eu estou muito mais feliz, muito mais tranquilo, né? Fazendo o que gosta, né? Então eu vou deixar você fazer o que você gosta, começando com uma música. Qual música? Artifício. Artifício, exatamente. É a música que dá nome a esse EP aqui do Beto do Record. No Agito Geral. Bom demais. Pela entrada de serviço, pra não dar o que falar Eu uso de artifício, vou ao último andar Fazer amor, fazer amor Pensando bem Levar calor A quem tem tudo e nada tem Fazer amor, fazer amor Pensando bem Levar calor A quem tem tudo e nada tem No corredor No corredor Atapetado Espelhado Admiro no reflexo O meu sexo sem complexo Ao soar a campainha Que doçura Vem aquela criatura Que me adora, que me atura Nosso amor é proibido Escondido E por isso ela chora Quando eu digo vou embora É aí que eu deito e rolo E perca a noção das horas É aí que eu deito e rolo É aí que eu deito e rolo E perca a noção das horas Essa é a artifício Ei Artifício Moção Bento tá indo abaixo agora, né? Moção Bento tá indo abaixo agora lá Aliás, um abraço pessoal do Moção Bento Que acompanha o Balanço Geral aqui Todos os dias, muito obrigado pelo carinho Recebo de carinho Do pessoal do Moção Bento É um negócio impressionante Dez anos de samba da Mangueira Lá o projeto que tem lá no Lago do São Bento Que eu tenho um prazo exato Ser fundador de lá também Esse projeto maravilhoso Você também tá no samba Em todas as frentes, né? Ah, graças a Deus Escola de samba Unidos do Morro Unidos do Morro também Graças a Deus Fazendo parte inclusive como compositor Também, né? E num time de canto, né? E num time de canto Legal Atuando nessa parada Muito feliz aí Uma vida dedicada ao samba, né? Hoje tem show? Hoje tem Hoje estou no Nereus Ali no Canal 6 E também volta da minha roda de samba Onde tá eu, Beto do Recco Cleveson Luiz Ali na frente dos tambores Não tenho o que errar Aí vai mostrar as suas músicas Mas você canta músicas Música de outra galera Do pessoal da bachada Marrom Você canta marrom? Canto sim Não dá pra fazer um trechinho Um trechinho de nada Marrom Só um trechinho só Ele faz um timbre bem parecido Que é muito legal Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Sensacional, rapaz Sensacional Que bom Eu queria ficar a tarde inteira aqui Nesse estilo ouvido É bom demais É samba É bom, né? Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir Nas Asas da Felicidade Nas Asas da Felicidade No agito geral Beto do Recco Aumenta o som da televisão Olha a qualidade do samba Aumenta aí, vamos sambar Nossos corpos suados A luz do luar Um gemido abafado pra não ecoar Quando a paixão inflama Um desejo nos chama A vontade é de amar Não dá pra esperar Não dá Nosso momento é agora Para o prazer não tem hora E não tem como evitar A gente se entrega Muito além do que o amor tem pra dar A gente não nega E faz de tudo pra continuar Do sonho à realidade Nas Asas da Felicidade A flutuar A flutuar E seja onde for Seja em qualquer lugar O nosso amor é fogo E não vai se apagar A gente se namora A gente se namora E não vai se apagar A gente se apagar A gente se apagar Nossos corpos suados O teu telefone O teu contato O teu contato aqui Pras pessoas Onde você vai tocar Nesses próximos dias Sim Por favor Ah tem na tela aí Já colocou na tela Tá vendo? Maravilha Acesse nosso Facebook Aí Beto do Reco Um, dois, três Nossa página também Hoje eu estou no Nereus Também estou na minha roda de samba Lá na divisa Na frente dos tambores Domingo estou no Guarujá Na quadra da Amazonense Uma roda de samba também Baspa rapaziada da Amazonense Isso Alô Guilherme Toda a galera E também estou No quintal do Mário Sérgio Ali em São Vicente também Bem na divisa Quintal do Mário Sérgio É o nome Quintal do Mário Sérgio É o Mário Sérgio O Mário Sérgio mesmo? É o Mário Sérgio É um rapaz que faz muitos Projetos de samba Assim em São Vicente Bem bacana É porque tem um amigo Mário Sérgio Que nos deixou Meu grande irmão Ah o grande compositor O grande cantor O Mário Sérgio Meu irmão Meu parceiro Que deixou a gente Fundo de Quintal Então achei que fosse isso Não é Mário Sérgio Que está aí Um abraço E o meu irmão Que nos deixou Que Deus o tenha A gente sabe que deixou Um legado aí na música Dia 25 estamos com Netinho de Paula Vamos Dia 7 de abril Também estamos com Reinaldo O Príncipe O Príncipe Pagode Dia 11 estamos com João Martins Graças a Deus A gente estamos trabalhando Bastante Uma média de entre 15 e 20 shows Por mês Arrebentando né É o homem É o empresário né É o empresário Vendia, vende Show Está arrebentando né O Maquininha lá Está tudo certo Beto do Rap Queria agradecer demais Aí meu irmão Cumprimentar aqui Um por um Porque é o seguinte Cara Tem que cumprimentar Um por um E agradecer Que vocês esterem vindo Rapaziada Tamo junto Banda BDR É nóis Meu irmão Valeu Sucesso pra você Cada vez mais Que nós vamos encerrar Com o que? Vamos encerrar Com tudo mudou Tudo mudou? Então eu queria te agradecer Um beijo enorme Pela sua audiência Amanhã uma da tarde Tem balanço especial Na sequência Vem comercial E o Alexandre Furtado Com o balanço Geral Vale Já eu fiquei com Deus Ah Mais música aqui Beto do Record Valeu Minha bisavó contou Em seus tempos de menina Na praia de Amaralina Ela sempre namorou Com sua saia rodada Muito bem Conheceu meu bisavô Minha bisavó contou Em seus tempos de menina Na praia de Amaralina Ela sempre namorou Com sua saia rodada Muito bem Com o matinha Na beira da cercadinha Conheceu meu bisavô E namorou no banco da praça Rosto coladinho Nem pensar Aquela piscadinha Tinha graça Suas mãos não paravam de suar E quando caia a tartinha Vovó esperava no portão Vovó chega cheio de eleite Esse ano interno e branco Chapéu na mão Música Música Música